A apreensão foi realizada às quatro horas da madrugada de hoje na comunidade Barra Grande, em Itapejara do Oeste. Os veículos transportavam caixas de vinho. A equipe da Patrulha Rural encaminhou tudo para a sede do 3º Batalhão de Polícia Militar. O soldado Venâncio explicou em entrevista à TV Sudoeste como foi esse trabalho na madrugada. A equipe da Patrulha Rural, patrulhamento na comunidade Barra Grande, interior Itapejara do Oeste, visualizou dois veículos montando aparentemente carregados. Tentaram fazer abordagem dos mesmos quais se evadiram. Cerca de um quilômetro de acompanhamento acabaram parando os veículos e evadindo-se para o mato. Após a verificação, foi constatado que os veículos estavam carregados com vinho de origem argentina, aproximadamente 108 caixas de vinho, por volta das quatro e meia da manhã.